Ele foi convocado mais uma vez para a seleção da Venezuela e aqui pra nós, nós estamos agora com eliminatórios da Copa, daqui a pouco vem Copa América, ele será convocado sempre nos próximos 3 anos galera, até ver se a Venezuela vai chegar ou não para uma Copa do Muro, talvez chegue né, talvez chegue, aumentou as vagas né, para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, quem sabe a Venezuela vai para a Copa do Muro né, mas se a Venezuela não for, tem eliminatórios da Copa e tem Copa América, a Venezuela vai jogar e ele será um jogador que vai desfocar e muito o Esporte Clube do Recife, será que isso é um problema? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia, você não sabe de que eu estou falando? Eu estou falando dele, aí você está vendo aí Roberto Rosales no lado esquerdo né, e no lado direito a convocação da seleção da Venezuela, você vê aí com um circulozinho, a foto do Rosales que será figurinha carimbada na seleção da Venezuela, agora nas eliminatórias da Copa e também na Copa América. E aí, será que isso vai causar algum problema ao Esporte? Nesse momento o Esporte tem de lateral direito, tem o Rosales, tem o menino da base do Everton e tem o Eduardo né, nós estamos jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, esses três jogadores para a Série B é suficiente, mas para a Série A não gente, o próprio Rosales comete alguns erros bobos aí e ele é um jogador que pode contribuir na Série A, mas eu contrataria outro lateral tá? Dispensaria o Eduardo, sinceramente se o contrato do Eduardo termina agora nesse final de ano, eu dispensaria o Eduardo, está se machucando muito e tal, foi valente, voltou a jogar bola, o Esporte recuperou ele aí para o futebol, fez uma tatuagem e tal, mas isso é negócio, isso é futebol. Eu dispensaria o Eduardo, dispensaria não, eu não renovaria o contrato com o Eduardo né, manteria lógico o nosso jogador da base, manteria o Rosales e traria o jogador para disputar a posição com o Rosales na lateral direita, apesar de que o Rosales é polivalente, ele pode fazer a esquerda também né, então a gente tem um jogador aí que pode ser útil para o esporte na temporada 2024, aonde nós vamos jogar, Campeonato Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro, agora vem cá, as seguidas convocações, porque ele vai ser convocado sempre, isso vai para prejudicar o esporte? Eu acho que sim, por isso o esporte tem que realmente contratar um jogador para posição tá? Para o próximo ano, não é para agora, bom, o Lucas Holanda fez uma reportagem bem bacana aí no NE45 sobre este assunto, vamos dar uma olhada, Defensor deve desfalcar o Leão somente contra o Juventude, o lateral direito titular do esporte, Roberto Rosales, foi convocado pela seleção da Venezuela para os próximos jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026, o jogador de 34 anos estará no grupo que vai enfrentar o Brasil e o Chile, respectivamente, o primeiro compromisso da Venezuela na data FIFA será diante do Brasil em Cuiabá, no dia 12 de outubro. Na sequência, os venezuelanos encaram o Chile em casa, em duelo marcado para o dia 17. Assim, a expectativa é de que Rosales desfalque o rubro negro somente contra o Juventude fora de casa no dia 16. E como está o esporte na Série B? Com 54 pontos em 30 jogos, o esporte é o vice-líder da Série B, com 3 pontos de vantagem sobre o Novo Horizontino, que é o quinto, e 4 a menos em relação ao Vitória no topo da competição. O rubro negro volta a campo na próxima segunda-feira, dia 9, diante da Ponte Preta, na Ilha do Retiro, às 20h. Agora eu quero que você, torcedor do esporte, deixe aqui o seu comentário. É um problema essas seguidas convocações de Rosales para a seleção venezuelana? Isso é bom ou é ruim para o esporte? É bom, por um lado, que tem um jogador do esporte na seleção jogando o torneio internacional, vai que ele faz boas partidas, boas apresentações pela Venezuela, e isso dá alguma visibilidade ao esporte, né? É ruim, porque ele vai começar a desfocar o esporte muitas vezes. Este ano já começou, tá? E no próximo ano também. Por isso, na minha opinião, o esporte tem que tratar de contratar um novo lateral direito, de preferência que venha para disputar a posição, tá? Não é que venha para ser reserva, não. Do Rosales, não. E Rosales, titular absoluto, não. Até porque ele é bom jogador, completa time, mas ele está longe de ser um... Ó, ok? Ele completa time, ele faz a função, feijão com arroz, mas tá bom da gente melhorar esse time do esporte, porque vamos jogar Série A, se Deus quiser o esporte sobe, e com esse time atual a gente cai de divisão, gente. A gente cai. Temos que reforçar praticamente todos os setores do elenco. Defesa, no caso, Rafael Thiel e Sabino farrapando um pouco, goleiro, a gente não tem confiança. Vai ser um trabalho duro e árduo para Yuri Romão em diretoria em 2024. Mas vai ter que reforçar, hein? E muito. Não esquece de deixar like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho